A reportagem do Rio Geral se encontra aqui no Comando-Geral da Polícia Militar, mais precisamente na Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias, que hoje completa 23 anos. Vamos conversar com o comandante da Academia, Coronel Raimundo Sá. Coronel, a importância do trabalho da Academia na Polícia Militar do Maranhão. A importância é muito grande, principalmente porque hoje nós estamos tendo a oportunidade de colocar em prática o que a gente começou a receber há 23 anos atrás tendo em vista que nós somos da primeira turma da Academia de Polícia Militar. Então, todos os ensinamentos que foram no passado, tanto na parte técnica como na parte profissional, a gente está agora procurando, através da experiência de 29 anos de instituição, buscando cada vez mais aperfeiçoar e melhorar, para que realmente aqui seja o celeiro de grandes líderes, que esses líderes possam realmente serem homens e mulheres comprometidos, compromissados, honestos, verdadeiros gestores, verdadeiros líderes dessa nossa instituição. Coronel, o senhor já passou pela Academia, hoje está como comandante dela. Qual a avaliação que o senhor faria nesse momento, nesse novo quadro de cadeias que estão sendo formados pela Academia sob o seu comando? A avaliação que nós fazemos é que há 23 anos atrás, os nossos instrutores e as nossas estruturas, elas eram menos favorecidas como é hoje. Hoje nós temos uma tecnologia para melhorar ainda mais aquilo que é repassado pelos nossos instrutores, nós temos uma academia mais adequada à verdadeira realidade dos nossos cadetes, ou seja, melhorou bastante, mas a gente ainda está muito, mas muito além ainda daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer que a academia tenha. A gente quer que tenha bons alojamentos, que a gente quer que tenha um auditório, a gente quer que tenha aqui uma academia de musculação, a gente quer que essa pista que nós temos de atletismo seja melhorada, que nós temos um ginásio, ou seja, nós temos muita coisa ainda a avançar. Bom, e finalizando a sua mensagem a todos os cadetes que compõem a Academia de Polícia Gonçalves Dias. Para os que estão, nossos cadetes são 105 cadetes, parabéns pelo seu dia, aproveite. Nós vamos ter um dia hoje aqui cheio, um dia com bastante torneio de futebol de salão, futebol de campo, nós vamos ter ainda uma pista de atletismo aqui para o pessoal aproveitar, e depois nós vamos descansar, escutando uma música, comendo uma feijoada, um churrasco. Hoje, durante o dia todo, aqui na academia, para comemorar os 23 anos da nossa instituição. Conversamos então com o coronel Raimundo Sá, comandante da Academia de Polícia Militar, Gonçalves Dias. Para o Giro Geral, informando o Steino Jones. Obrigado. Obrigado.